É uma doença de patamares, uma escada muito alta, que leva certamente para a morte, mas que em cada degrau representa um aprendizado incrível. O impacto da pandemia de AIDS na comunidade LGBTQIA+, no início dos anos 80, é um universo explorado pelo cineasta Rodrigo de Oliveira no filme Os Primeiros Soldados. Os Primeiros Soldados é a história de três personagens que se descobrem, cada um isoladamente, primeiro, que estão atravessando a epidemia de AIDS no começo dos anos 80, em Vitória, e o destino, as circunstâncias e o amor comunitário dessa comunidade LGBTQIA+, vai fazer com que esses personagens se unam, e aí entre eles e em torno deles se forma uma rede de proteção para esse primeiro momento de susto e desconhecimento total sobre o que a AIDS era. O Suzano é um biólogo que morou muito tempo na França, retorna ao Brasil com algum estranhamento, algo que ele não entende, que é o HIV. Mas a gente está falando no começo da pandemia, então, assim como foi com a Covid, como a gente tinha um grande desconhecimento sobre isso, também aconteceu com a AIDS, e é o contexto e o cenário que o Suzano se encontra. Eu duvido a Rose, que quando eu criei a Rose, eu quis homenagear todas as travestis que eu conheci enquanto agente de prevenção, que eu conheci durante a vida. É uma junção de todas essas travestis, de toda essa luta travesti, principalmente no combate ao HIV AIDS. Então a Rose é uma homenagem a todas essas traviarcas. Um homem também chora, menina morena. O terceiro personagem é o videomaker Humberto, interpretado pelo ator Vitor Camilo. O filme tem três protagonistas, mas ele tem vários personagens ali no entorno, que exploram cada um, à sua maneira, pontos de vista diferentes, não só do que é ser uma pessoa LGBTQIA+, no começo dos anos 80, lidar com a AIDS, mas o que era mesmo ser brasileiro. Como é que as pessoas se moviam, como é que elas se comportavam. Existe a ideia da família nuclear, existe a ideia da família adquirida. O filme tem algumas cenas de boate, assim, que são, assim, naquele momento em Vitória, por exemplo, aquelas cenas, aquelas boates, elas eram ilegais, por exemplo, ainda é finalzinho de ditadura. Eu acho que o filme é muito feliz em trazer essa imagem dos primeiros soldados, né, que é quem vai na frente, quem tem a coragem de se expor, de... a coragem mesmo, né, de abrir caminho, né. No caso do Suzano, não teve muita escolha, porque, enfim, mas ele foi um dos primeiros soldados dentro da nossa história a passar por essa situação. Então, acho muito simbólico, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, com esse apreço louco ao militarismo, essas bandeiras armamentistas. Então, o filme, abordando o que ele aborda com os corpos e os personagens que ele traz, eu acho bastante essencial fazer criticamente, quase debochadamente, essa ligação entre tudo. Muito bonito? Muito! A coragem, a ideia da coragem, é algo que está muito associado a um tipo de heteronormatividade que não só é muito tóxica, como no Brasil, de hoje em dia, está absolutamente alinhada ao fascismo. Porque a coragem, de fato, está com a gente. A covardia pertence a essas pessoas. Os soldados, de verdade, a AIDS não precisava ter sido uma guerra. Se os governos tivessem feito o que precisava, a AIDS não precisava ter sido uma guerra. Mas, como ela precisou ser, os soldados estavam prontos desde o começo. A coragem é da nossa comunidade. Esses remédios, ninguém sabe se funciona. Então, não tem problema nenhum tomar. Por isso mesmo, foda-se! Por mais que o HIV esteja tão avançado, na questão de você ser indetectável, parece que nós ainda estamos nos anos 80 na questão do preconceito. Então, acho que quanto mais a gente fala, mais a gente disseca o tema, mais ele vai ficando ameno na sociedade. Então, é importante falar desse filme. Nessa época, onde as políticas públicas para as pessoas vivendo com HIV e AIDS estão sendo cortadas, diminuídas, sucateadas. Então, é importante, primeiro ponto, por isso. Segundo ponto, por ser personagens LGBTs num momento tão LGBTfóbico no Brasil, num momento de tanta raiva. Eu acho que ele é um filme... Acho não, tenho certeza que ele é um filme muito importante, especialmente pelos feedbacks que a gente vem tendo desde a nossa estreia na Alemanha. A gente percorreu muitos festivais, tanto fora como dentro. E eu tive a oportunidade de participar de muitos debates e ouvir as pessoas muito emocionadas, sobretudo pessoas que passaram por isso na época. É muito bom perceber que algo gera um reconhecimento e provoca emoções e transformações. Ele não é só sobre uma época que foi. Ele fala muito também sobre o presente. E a gente precisava trazer esse assunto de volta. A AIDS é uma questão nossa, da sociedade brasileira ainda. E um filme desses, eu acho que ajuda a trazer um pouco da discussão que os ativistas já estão fazendo, mas que precisa estar mais na boca do povo mesmo. E aí ele nasce com a missão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não. A mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Não parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.